Eu filho do mato, but I was my turn, me vendou Pois eu tentei te amar como nunca fui a matar Eu tentei te amar como ninguém te amou Dentro do nosso louco, nada deu certo, certo do nosso louco Tive esta coragem de me deixar e hoje me diz que queres voltar Colocaste tipo de rochas dentro do meu coração Baby, pra mim já bastou, já não quero mais sofrer do teu lado Se eu dizer que aceito o teu perdão vou estar a te mentir Não quero mais viver contigo, prefiro viver sozinho Oh yeah Oh, 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 oh Prefiro estar sozinho do que voltar contigo Oh, 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 oh Estar sozinho do que voltar contigo Eu não sei qual é esse diabo que tem em ti, chorei But easy baby, you know the vibe Miúda no torro, explantei um sorriso Mostrei-te o paraíso e tu estragaste isso Eu não mereço isso, prefiro estar sozinho Bater mãozinha, talento do que estar contigo Se já não és a mesma Como é que queres que entre no jogo se não sei as regras O que eu não fiz, o que eu não disse, só para tu me enviares O que mudou, o que faltou, só para tu me amares Como eu te amei, a ti me dediquei De corpo e alma por inteiro a ti eu me entreguei Eres meu tesouro, mas virás-te o mar Tão profundo que eu não quero mais me afogar Oh, 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 oh Prefiro estar sozinho do que voltar contigo Je, 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 je Oh, 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 oh Estar sozinho do que voltar contigo Je, 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 je Pois eu tentei te amar Como nunca fui amar toda vez Tentei te amar como ninguém te amou Oh, 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 oh Prefiro estar sozinho do que voltar contigo Je, 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 je Oh, 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 oh Estar sozinho do que voltar contigo Je, 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 je Oh, 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 oh Amém.